Olha, eu tô indo aqui com as crianças aqui no motichine quando a gente voltar pra sair, viu? Tá bom, beijo, até mais. Vem, 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 vem. Boninho, me defende, ô lobinho. Ô lobinho, fala alguma coisa, seu amigo. Ah, agora ficou no col... Cala, lobinho, cala, lobinho. Nossa! Gente, eu tô quase morrendo, machucado. Vambora, vambora. Meu Deus. Gente, vou mostrar pra vocês esse lugar aqui. Meu Deus, hein, gente. Que lugar? Ai, meu Deus. Muitos vão reconhecer. Estamos aqui na praça, Rana. A gente veio aqui ontem. A casa da mulher abandonada. Vamos morar aqui? Mas essa é a minha casa já, essa aqui é a massa montanha. Sério? É porque a gente descobriu aquele dia. Mentira. Vovó, você tá morando nessa casa capeta. Essa casa é muito zique também. Dá pra entrar? Uhum. Tá. Ah. Hanna. Na na lila, vá. Toca fogo na na lila. Gente, eu tô ouvindo barulho entrar. Meu Deus. Gente, cara, eu vou tirar a rádio, vou tirar a rádio. Como é que é? Gente, olha só. Casa mobiliada. 10 mil reais o mês. Vamos tirar uma olhadinha aqui no bairro Nobre de São Paulo. Vamos lá. Onde que é o porão? Onde vai ser meu quarto? Dentro da geladeira ali. Com geladinho. Gente, vamos me acompanhando aqui, por favor. Onde que é o porão aqui? Meu Deus, Nobre. Olha que lindo, olha. Tá lindo, né? Tem luz solar. Olha. E só. Caralho, a luz tá por um fio. Aonde que é o porão aqui? Gente, o porão da casa é aqui. Por favor, o senhor me acompanhe. Por favor. Acompanhe. Claro que sim. Aqui você pode ver que é uma sala bem ampla, né? Olha. Essa sala tá parecendo aquela sala do Thor quando ele era bêbado. Isso. Pode entrar. Pode ir na frente, senhor. Pode ir na frente do porão. Pode ir na frente. Uh. Pode ir na frente. Eu falei, é igualzinho aquele jogo, velho. Pô, parece um pouco também o laboratório do Walter White's, né? Surca, gente. Minha surca aqui vamos pegar, ó. Olha. Comprometa um pouquinho, Budinho. Gente. Olha, surca. Cadê? Barulho é esse? Meu Deus. É a cabra. Barulho é esse? Vocês ouviram esse barulho? Eu tô ligando. Eu tô ligando. Oi, oi, lobinho. Oi, lobinho. Oi, lobinho. Oi, lobinho. Tem um capeta aqui. E não é você. E não é você. Gente, peraí. Calma, 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 gente. Calma, calma, gente. Calma. Não. Relaxa. Tudo sob controle, gente. Era uma pegadinha. Pegadinha da faculdade. Estamos na casa em condonhar. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo? Vai, mamãe. A gente não está notificando, amiga. A gente não está notificando, amiga. É a casa em condonhar, cara. É a casa em condonhar. Tá ouvindo esse barulho? Olha só. Ai, meu Deus. Ai, que susto, filha da puta. Me dá um cigarro de oferenda. Quem é que está falando? Eu tô nesse menino aqui. Eu tô nesse menino aqui. Fala agora, satanás. Fala assim mesmo agora. Fala agora. Eu quero um cigarro derby. É um derby? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho um lock strike aqui. Você tem cigarro, lobinho? No que está que não serve? Nobinho, você tem cigarro? Aqui. Toma. Então dá na minha boquinha. Eu dá na minha bo... Nobinho. Peguei a localização do vô. Estamos indo buscar o vô. Nobinho, lobinho. Lobinho, você não tem idade para fumar cigarro não, lobinho. O que é isso, lobinho? Uma criancinha. Lobinho. Que filha da Andonésia. Como é que é o seu nome, demônio? Fala agora. O que você faz? O nome é tu-tu-tu-carabu-tão-tão-tão-tão-tão. Tá no chão aqui. Ixi, quase um pouco de moto. Eu vou pegar, eu vou pegar. Tá no chão. Pega, pega, pega. Desce na boquinha do cigarro. É na boca do cigarro. Vai descendo na boquinha do cigarro. É na boca do cigarro. Desce mais, desce mais um pouquinho. Vai, desce mais, desce. Desce, desce. Vai. O que você quer com esse menino? Fala agora. Quem é você? Você é a Karen Kardashian? É você, Karen Kardashian? Eu sou a Bela Belinha. Bela e Belinha. Eu sou a Bela e Belinha. Vem cá, espírito da Bela e Belinha. Cadê o banheiro dos não-binares? Eu não sei. Bela e Belinha, quantas pessoas você vai beijar hoje na Liberdade? Eu vou beijar pelo menos 26 meninas. Não, 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 não. Não, você não pode falar o que uma mulher empoderada pode ou não fazer. Bela e Belinha, você tá aqui porque você vende o pé aqui do pé e ninguém se pode passar mal. Eu não vende o pé. Você vende o pé aqui do pé? Eu não vende o pé. Bela e Belinha, o que você quer no corpo desse garoto? Fala agora. Eu quero um cigarrinho. Um cigarrinho? Obrigada. Um cigarrinho? Eu vou te dar um cigarrinho, então. O cigarro tá ali no chão, porra. Eu vou fumar, eu vou fumar. Fuma. Fula. Toma esse cigarro aqui. Toma esse cigarro aqui. Fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, fuma, fuma. A girepoca vai piar. Eu vou fumar o cigarrinho. Eu vou fumar o cigarrinho. Fuma o cigarrinho. Eu vou fumar o cigarrinho. Fuma o cigarrinho. Ô, Beli Belinha, você quer saber do PIX? Quanto que eu ganho? Você dá cem, ganha mil. Eu quero apostar um pouquinho na Blaze. Não, Beli Belinha, não, Beli Belinha. Não, na Blaze, não, Beli Belinha. Não pode não. Tá bom de fular já? Tá bom? Por favor, eu quero ir embora desse corpo. Tá bom, Beli Belinha, eu quero ir embora. Me ajuda a sair daqui. Eu sei o jeito de fazer ele sair. Como? A gente desce a porrada nele até eles... Não precisa. Não, acho que eu tenho que... Canta uma do Henrique e Juliano. Canta uma do Henrique e Juliano. Tá bom, vou ter que fazer a cirurgia pra tirar a Beli Belinha dali. É. Vou ter que fazer a cirurgia. Lubinho, você pode me ajudar? Qualquer uma do Henrique e Juliano. Qualquer uma. Qualquer uma do Henrique e Juliano. Qualquer uma do Henrique e Juliano. Aí deu ruim pra mim. Tá tocando um modão de arrastar. Um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. Que eu vou deixar nesse barco. Juliano não, não quero. Olha, sai. Sai dessa porra que eu não sei cantar a música inteira. Vai! Vai! É uma ciumeira atrás da outra. Tem que ir. Tem que ir. Tem uma ciumeira atrás da outra. Pega uma viola. Pega uma viola. Pega uma viola. É uma ciumeira. Pega uma viola. Pega uma viola. Eu quero um violão. 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 Não, peraí, um violão. Violão, violão, violão. Eu vou sair desse corpo. Vou cantar essa daqui então. Vou cantar essa daqui então. Sai desse corpo que não te pertence, satanás. Um poderoso espírito que havia dentro de mim. Agora um dos meus amigos foi amaldiçoado. Ele não consegue parar de dançar. A dança do Arrocha. Já levou quatro igrejas. E a gente não consegue. Ele tá dançando faz vinte e oito dias. Eu não sei o que fazer. Arrocha, arrocha. Meu Deus. Arrocha. Arrocha. Tô anotando tudo aqui. Que eu sou tipo João Bedu. O que você quer falar mais fatia? O que foi isso que eu vivi, hein? Bom. Vivi, hein? Vivi, hein? Você viveu? Será que eu vivi? Será? Será que você viveu mesmo? Eu acho que você não viveu mesmo. Eu vou tomar um gole dessa coisa. Dança assim, dança assim. Ô, boninho e lopinho. Vamos dançar assim. Como é isso que eu venho dançar assim? Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo aqui? Ai, ai, ai. Dança todo mundo, vai. Vamos fazer dança também. Que coisa é essa, velho. Como é que faz esse joinha? O dança seis e a pose... Dança seis primeiro. Seis primeiro. E a pose... Tá voltando, gente. Tá voltando, tá voltando. Gente, gente, gente. Calma, 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 calma. Calma, 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 beli-belinha, calma. Calma, 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 calma Obrigado.